Bom dia, e no filme de hoje eu vou colocar dois vídeos do Arquivo Nacional, um de 1976 e outro de 1977, mostrando algumas imagens de Fortaleza e também as comemorações do aniversário do Banco do Nordeste do Brasil, que foram realizadas aqui na capital do Ceará em 1977. Então vamos ver esse vídeo hoje, mais um daqueles vídeos colorizados do Arquivo Nacional. Vamos lá! Fortaleza, uma cidade com praças, avenidas e ruas bem calçadas, espaçosas e arborizadas. Sua população alcança mais de um milhão de pessoas. No bairro de Aldeota, são numerosas as residências modernas, construídas bem de acordo com as exigências do clima. Boa parte da cidade se estende pelas praias, entre as quais a do Náutico é bastante frequentada. O apelo do sol, das ondas e da juventude é tão forte como nas mais afamadas praias do sul do país. Este teatro foi praticamente construído na Europa. Todo em ferro, apenas a montagem se fez em Fortaleza. Foram usados os melhores recursos da época. A catedral, com sua arquitetura neoclássica e a beleza de suas linhas, começou a ser construída há 50 anos. O Banco do Nordeste do Brasil comemora em Fortaleza o seu jubileu de prata e numa exposição de fotografias mostra ao público um resumo de suas principais realizações. Na Catedral Metropolitana, a Missa Pontifical, alusiva à data, tem a presença do Ministro do Interior, Rangel Reis, governadores, presidentes de assembleias legislativas e outras autoridades. O presidente do Banco, Nilson Holanda, dá entrevista coletiva no auditório Horácio Laffer, focalizando a atuação do BNB em seus 25 anos de existência, inclusive seu apoio ao setor agrícola e suas metas principais. O Cine São Luís abriga a última etapa dos festejos, com uma solenidade cívica na qual a importância do Banco do Nordeste no desenvolvimento da região é destacada pelos oradores e são prestadas homenagens aos governadores nordestinos e aos servidores mais antigos. O Banco do Nordeste do Brasil está dotado dos meios mais modernos para o desempenho de seus serviços. Com 80 agências em todo o polígono das secas, ele tem um acervo de realizações em favor do desenvolvimento da agricultura, da indústria e da pecuária. É hoje o maior banco regional de fomento do país e tem um programa de instalação de agências nas principais cidades brasileiras.